Bruno não sabe ou não quer governar. Ele e Dória ficaram quatro anos e não fizeram quase nada até agora. Deixaram obras paradas por anos, atrasaram hospitais. E agora, nas vésperas das eleições, tentam correr atrás do tempo só para ganhar o seu voto. Bruno diz que vai entregar 12 céus, mas abandonou as obras por dois anos. Matriculou crianças em creches que não existem e deixou obras paradas por toda a cidade. Mais de dois anos aí, parada a obra. E agora vem na véspera das eleições inaugurar para falar que foi obra deles. Na cidade da propaganda de Bruno, aparece até o que não existe. Mas e o Dória? Continua escondido. Ao contrário de Bruno, o meu time eu não escomo. Tenho o apoio de Lula, Haddad e do PT, que fizeram muito pelo Brasil e pela nossa cidade. Vou ser prefeito e vou trabalhar de verdade por São Paulo. E construir um caminho de oportunidade para todos. O PT já mostrou que é possível. E eu vou fazer de novo. É frente!